Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, vocês estão vendo que as reflexões do programa do Ano Novo estão acontecendo aqui em João Pessoa, no Parque Salão de Lucena, no coração da cidade, onde fica esta lagoa que foi construída no século passado e que é um dos cartões postais da nossa cidade. E nós aproveitamos para fazer esses dois programas, o de Natal e esse, ao ar livre, ou seja, no campo, para que vocês tenham também condições de conhecer a cidade onde são gerados os nossos programas durante todo o ano. Nós falamos na primeira parte da criação do planeta, demos alguns toques sobre a narrativa de Moisés, falamos de Abraão, Isaac e Jacó, os profetas e da vinda do Cristo. E agora, nessa segunda parte, nós vamos aprofundar um pouquinho mais dessa reflexão de como Jesus foi providencial, didático, professor nessa questão de deixar ensinamentos para nós. Depois que Jesus, como falamos na primeira parte do programa, deixa Nazaré, ele vem para Cafarnaum, as margens do mar da Galiléia. A palavra Kifar, Naum, significa Kifar em hebraico é aldeia, aldeia de Naum, que era o profeta. Então, ali foi um ambiente que Jesus escolheu para ser, como dizia o profeta Isaías no capítulo 9, terra de Zabulon e Naftali, sobre ti descerá uma luz. Então, nessa luz, Jesus sai de Nazaré, vai para Cafarnaum e ali inicia a sua missão e diz Mateus, no capítulo 13 do seu Evangelho, Jesus deixou a casa, porque ele morava ali em Cafarnaum, na casa de Pedro. Então, ele saiu da casa e foi para a beira-mar, que ficava pertinho. E quando ele chegou ali, grandes multidões o esperavam. E Jesus aproveita aquele momento, muita gente na praia, ele entra num barco, dentro do lago de Genesaré, o mar da Galiléia, o mar de Tiberíades. E ali diz Mateus que ele começou a ensinar por parábolas. Jesus foi um grande criador de histórias, porque a parábola dele é a parábola do semeador. A primeira parábola de Jesus foi essa. A semente, em hebraico, zerar, que significa semente, é a origem da vida. O espermatozoide humano chama-se zerar. É a essência da origem da vida está aí, na semente. Embora a parábola seja sobre a agricultura, mas Jesus chama a parábola do semeador, porque ele está falando dele. O semeador saiu a semear. Quer dizer, naquele momento ele iniciava a semente da luz, do conhecimento, do amor, da fraternidade, que ele trazia para todos nós, contando uma história que todos conheciam. Todos semeavam ali nos campos o trigo, a cevada, a uva, a figueira. Todos semeavam, todos plantavam. Então ele começou com a semente, a semente da vida, a semente da palavra, a semente do ensinamento, a semente do roteiro, a semente da luz para a nossa conduta e para o nosso comportamento no dia a dia. Então ele diz que um semeador saiu a semear. E a semente, a primeira semente que ele jogou caiu nos caminhos. E vieram as aves, os passarinhos e comeram, e a semente não brotou. A segunda semente caiu sobre as pedras. Mas as pedras estavam sobre uma terra muito rasa. Ela nasceu, mas o sol veio e queimou. E ela também não conseguiu dar frutos, nem crescer. A terceira semente caiu entre os arbustos. Ela foi abafada. Ela foi entre aqueles arbustos que cresceram mais, sufocaram a semente e ela morreu. E a última semente, que caiu sobre um solo fértil, cresceu, deu produtos, deu cem por um, sessenta por um e rendeu muitos frutos. E essa parábola de Jesus, ela mostra como a palavra que ele lançou, o ensinamento que ele trouxe, a semente que ele trouxe para a nossa reflexão, para o nosso comportamento e para a nossa conduta, precisa cair num solo fértil. E esse solo fértil, meu caro telespectador, é você, sou eu, são aquelas pessoas que conosco convivem, porque elas são exatamente o solo onde Jesus quer que os seus ensinamentos progridam, se multipliquem, de cem e sessenta por um, como aconteceu com Isaac, como está dito lá no Gênesis, que Isaac plantou e lucrou sessenta por um. Então, Jesus utilizava uma linguagem da primeira revelação, da segunda, para mostrar que essa semente, sejamos todos nós os receptores dela, e que ela flutifique. E ele lançou uma semente maravilhosa, que há dois mil anos, ainda hoje, está atualizadíssima. Visitamos Cafarnaum recentemente, e quando nós chegamos ali, a gente não deixa de esquecer, ou não deixa de se lembrar, ou nunca esquece a felicidade de estar naquele ambiente, relembrando o local onde Jesus instalou o primeiro evangelho no lar, que se tem notícia. Porque é ali de onde ele saiu para pronunciar e criar a mais importante e a primeira de suas parábolas, ali na casa de Pedro. Ele chegando ali, ele cura a sogra de Pedro, e ali ele se instala. E todo o seu ministério na Galiléia, de dois anos e quatro meses, ocorreu naquele local. Ocorreu no ambiente onde ele instalou o primeiro evangelho no lar. E dali ele irradiava para a sinagoga, para o Monte das Bem-aventuranças, que fica ali perto. E ali ele também iniciou o seu grande discurso de bênçãos e de libertação, que nós conhecemos como o Sermão das Bem-aventuranças. Porque, segundo a história, Jesus chega naquele local, num dia de sábado, e ali a sinagoga estava com muita gente, não havia lugar para ninguém naquele ambiente. E Jesus aproveita e chama a todos que o acompanham. E ao chegar mais ou menos na metade daquele monte, que fica nas margens do Mar da Galiléia, ali ele se senta e diz, Mateus, Mateus, a moda de um grande rabino, ele começa a ensinar sentado. Porque os rabinos ensinavam sentados, que era um costume oriental, e os seus assistentes é que ficavam de pé. E ali Jesus, num dia de sábado, ele inicia o seu sermão talmúdico, de interpretação do evangelho, do código moral recebido por Moisés no Sinai, que é a Torá, que representa o seu grande discurso, quando ele, na condição de rabino, ele interpreta a Torá com primazia, com propriedade, com conhecimento, e transforma aquele Deus, que era um Deus temor, em um Deus amor. Ele ensina, em vez de olho por olho, dente por dente, perdão. Em vez de rancor, paciência, amizade, fraternidade, solidariedade, onde todos que seguissem aqueles princípios, seriam, com certeza, libertos de todos os preconceitos. Jesus, na condição de um grande rabino, ele tem autoridade para dizer, ouviste o que foi dito pelos antigos, eu, porém, vos digo. Os antigos diziam, amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. E Jesus coloca um novo conceito quando ele diz, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos caluniam e vos perseguem. Esse ensinamento de Jesus deve cair com profundidade nos nossos corações e nas nossas mentes. Vamos amar a todos indistintamente. Vamos pregar a grande palavra que a gente escuta muito quando está em Israel, que é shalom, que é paz. Vamos levar essa paz para aqueles que nos cercam, como Jesus dizia, minha paz nos diz, vos deixo, minha paz nos dou. Vamos perdoar parentes, difíceis, amigos, vamos perdoar aqueles que nos ofenderam, porque a gente cresce muito com isso. O perdão é o maior remédio contra o egoísmo, contra o orgulho, contra a vaidade, contra a prepotência, contra a preponderância que a gente quer ter sobre os outros, do que é material sobre o espiritual. Vamos amar aqueles que nos cercam indistintamente. Se ele não nos ama, o problema não é nosso, é dele, façamos a nossa parte. Se alguém não gosta de mim, o problema não é meu, é de quem não gosta de mim. Mas se eu não gosto de alguém, o problema já passa a ser meu, porque eu vou responder por isso. Então esse conceito deve ser colocado nos nossos corações, para que nós possamos, pondo em prática, levar um pouco de alívio, de paz, de tranquilidade, àqueles que nos cercam. e vamos aproveitar para, neste momento, pedir pelo Brasil, pelo mundo, que o 2020 traga novos horizontes, novos céus de liberdade, novos céus de tranquilidade, para todas as pessoas, para o nosso país especialmente, mas que os dirigentes do nosso planeta, dos diversos países, busquem a paz que liberta, e saibam, possam descobrir que eles estão ali, porque foram colocados pelo povo, e que eles façam com que aqueles que ali o colocaram, sejam beneficiados, sejam assistidos, que não lhes faltem, aquilo que é digno, um lar, a comida, a vestimenta, que são coisas indispensáveis ao ser humano. Vamos agradecer a Jesus, por mais essa oportunidade, e que neste primeiro dia do ano, eu quero deixar a vocês, um abraço fraterno, no coração de todos, e agradecer pela honrosa audiência, que temos recebido de vocês, por todos esses, que agora já vamos para 14 anos, do nosso programa, e que nós possamos em 2020, contar com a honrosa audiência de vocês, que Jesus esteja com todos, até a próxima semana, com um novo programa, e muita paz para vocês, fiquem com Jesus, e até a próxima semana, se ele assim o permitir, muita paz a todos. Legenda Adriana Zanotto